Vocês estão agora acompanhando algumas imagens do estádio de Pituassu que fica na Avenida Paralela. Estádio que está em fase de reconstrução, parcialmente concluídas as obras. A gente vai começar explicando aqui que as arquibancadas já estão quase prontas, faltando apenas uma pintura, o gramado já foi colocado, também só faltando as listras brancas. As obras, no entanto, precisam avançar nesse lado aqui. Ali alguns operários. Tem alguns detalhes também, ficam na parte superior do estádio. Um detalhe aí, alguns operários consertando a estrutura. Uma tomada geral da parte superior do estádio. Esse estádio que tem deixado ansiosos muitos torcedores que aguardam a reinauguração dessa praça esportiva, o estádio de Pituassu. Tchau. Obrigado.